Obrigado pela oportunidade, Estrutura Tomac, nossa Cefi Fundação, diretor, nossa audiência, telespectadores desse município de Ototo, especialmente desse município de Bonnaro. Dias, a mí se apresenta a cultura TVTV, mas o que acontece é o momento de falar uma idade, mas o que acontece é o momento de falar uma idade, então, TVTVI da Lese Luane, a bom dia, o senhor apresenta TVI da Lese Luane. Ok, dia. Há que lhe a tular matéria na bunak? Telespectadores, o distrito de Bonnaro, loyene? Loyene. Parte distrito, parte município, loyene? Loyene. Boa, oi? Boa, oi. Ok. Nelton não representam o distrito de Bonnaro, mas a presenta TVTVI da Lese Luane. Representa o distrito de Bonnaro o que? TVTVI da Acontece, quando o dia apresenta o ADAT ou o Lulikenhol. E o nome da minha defamada? Sentia o entrega fila-fali, bai, ea. Amém. 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 Amém.